Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Hoje é terça-feira aqui na loja, já tô iniciando mais um vídeo pra vocês. Deixa que eu me alpassar. E já quero pedir pra você que não é inscrito. Minha gente, nós já estamos realmente... Oi, praticamente estamos com 14 mil e eu tô tão feliz. Tão, tão, tão feliz, tão agradecida a vocês e a Deus, gente. Muito obrigada, muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo. Eu tenho certeza que isso também é... Eu tô muito motivada aqui no canal, eu tô fazendo de tudo. Tô postando vídeo todo dia pra vocês, mantendo vocês bem atualizados, mostrando toda a minha rotina. E eu tô vendo que vocês estão amando e vocês já estão dizendo Mari, grava mais vlog. Eu digo, meu Deus do céu, quase todo dia sai um vlog. Como é que vocês aguentam me ver tanto, viu? Mas é isso. Deixa o like agora pra ajudar o canal. Aí agora eu vou mostrar pra vocês as novidades que chegaram. Foi só t-shirt. Essa semana era pra me ter pedido, mas eu não tive muito tempo. Por conta do atacado com a correria. Aí eu não consegui fazer pedido. Mas essa semana provavelmente eu vou fazer algum pedido aqui. É... Das t-shirts... Das t-shirts... Oh, meu Deus. Pra loja, né? Mas, por enquanto, vamos ver aqui as t-shirts que chegaram, gente. Que a estampa linda. Eu tô ansiosa pra ver. Foram 250 peças. Já tem muitas vendidas ali que eu vou... Tô separando as entregas. O pessoal já tá fazendo os depósitos hoje. Hoje mesmo eu vou entregar algumas lá no correio. Vou mostrar tudo pra vocês, é claro, né? E é isso. Bora pro vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto